Olha, a retomada econômica, ela aponta para a necessidade de investimentos em infraestrutura e a infraestrutura da área energética e de logística, ela é fundamental para o crescimento econômico. Esse evento hoje aqui traz para debate os principais players, as principais empresas, líderes empresariais e atores que estão protagonizando essa transformação do país. Propriamente o Rio Grande do Norte tem grandes notícias porque o Rio Grande do Norte hoje lidera a produção energética do país, energias renováveis, nós produzimos três vezes mais do que consumimos, já estamos em mais de seis giga. E há uma promessa de construção de um novo porto indústria voltado especialmente para a energia renovável, assim como a geração de energia offshore, que são aquelas usinas eólicas em alto mar, bem como através dessas usinas gerar hidrogênio verde. E o Rio Grande do Norte larga na frente e vem até São Paulo apresentar esse projeto para investidores e grandes empresas que atuam na área de energia. E o Rio Grande do Norte.